Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciência de hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor, os músculos, dando sequência a nossa aula anterior e também falava do sistema muscular esquelético. Na nossa aula anterior nós falamos um pouquinho sobre os músculos e também sobre os tipos de tecidos do corpo humano. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre o tecido muscular. O tecido muscular é um dos quatro tipos de tecidos animais e caracteriza-se por sua capacidade de contração. Ao contrair-se, ele garante não só a movimentação do corpo, como também, por exemplo, os batimentos cardíacos, o transporte de alimentos pelo sistema digestório e a sua contração é conseguida pela quantidade de filamentos de proteínas contráteis existentes em nossas células. O tecido muscular, ele pode ser classificado em três tipos, utilizando-se como critérios as características morfológicas e também funcionais das células que o constituem. Aqui na imagem ao lado, a primeira imagem fala do tecido muscular estriado esquelético, que são os músculos unidos aos ossos. Na imagem do centro, nós temos o tecido muscular estriado cardíaco, que compõe o músculo do coração, o miocárdio. E a última imagem é o tecido muscular não estriado, também chamado de tecido muscular liso, que reveste o interior dos órgãos. O tecido muscular esquelético estriado, também conhecido assim, ele é formado por células longas multinucleadas com estrias. Como vocês podem observar aqui na imagem vista ao microscópio, o tecido muscular é cheio de núcleos, não tem um núcleo só. Em uma única célula, a gente encontra vários núcleos. Ele possui uma contração forte, rápida e voluntária. Isso significa que depende da nossa vontade, que seria falar, abrir e fechar os olhos, caminhar, mexer os braços, entre outros movimentos que nós controlamos. O tecido muscular estriado esquelético, ou simplesmente tecido muscular esquelético, ele está presente nos músculos ligados ao esqueleto. Daí o nome esquelético. E é responsável pela nossa movimentação. A contração desses músculos é rápida e voluntária, ou seja, são movimentos do corpo que estão sob o nosso controle e da nossa vontade. Os músculos, eles recebem impulsos elétricos do sistema nervoso, o que leva a sua contração e resulta nos vários tipos de movimentos que podemos realizar. Esses músculos têm comprimentos que variam de poucos milímetros a muitos centímetros e correspondem a cerca de 40% da nossa massa corporal. Eles recobrem o esqueleto e estão presos aos ossos por um tecido conjuntivo resistente, chamado de tendões, que nós já vimos na aula anterior. No próximo slide, veremos a organização dos músculos esqueléticos na ilustração a seguir. Aqui nós temos a estrutura do tecido muscular esquelético. Observando a imagem logo aqui em cima, nós temos o osso. E ligado ao osso, nós temos o tendão. O tendão é a estrutura que liga o músculo ao esqueleto, no caso ao osso. E dividindo esse músculo em partes menores, nós podemos observar que ele é constituído de vários feixes musculares. Entre esses feixes, nós temos aqui os vasos sanguíneos, responsáveis pela nutrição do músculo. E o feixe muscular é dividido em uma unidade ainda menor, que é a fibra muscular. E esta é dividida em uma unidade ainda menor, que é a célula. E dentro da célula, nós temos uma substância, que é a miofibrila, que é importante para a elasticidade do músculo. O músculo também, no caso aqui, a fibra muscular, ele é formado pelo retículo sarcoplasmático. E temos também o sarcômero, que faz parte dessa estrutura. A carne, conhecida como músculo, mole, deixa evidente os feixes musculares em um corte transversal. Se você observar aqui no exemplo, nós temos um osso na imagem. E ao redor dele, nós temos a carne, que a gente conhece como músculo esquelético. Ele está ligado ao esqueleto. Se você observar bem mais de perto, você pode ver algumas nervurinhas na carne, que é o que a gente chama de fibras. E essa parte branca, no caso, seriam os feixes musculares. O tecido muscular apresenta uma organização própria em feixes, cada um formado por fibras musculares. Essas células contêm grande quantidade de filamentos longitudinais, isto é, ao longo delas, chamadas de miofibrilas, que estão organizadas em estruturas contráteis, formadas por proteínas, os sarcômeros. É justamente o arranjo dessas proteínas que dá a aparência estriada do músculo. O sarcômero e a contração muscular. O sarcômero, ele é considerado por muitos cientistas como a unidade funcional da contração, pois esta ocorre quando os feixes de proteínas contráteis deslizam uns sobre os outros. Dessa forma, o sarcômero diminui de tamanho, encurtando o músculo, o que provoca a contração e o movimento desejado. Aqui na imagem, vocês podem observar o sarcômero e as suas estruturas de contração. A contração do músculo depende do encurtamento do sarcômero. Quando o sarcômero de uma fibra muscular se contrai, o músculo encurta e fica mais grosso. Observando aqui na imagem, nós temos o músculo estirado do braço. Então, o sarcômero estirado, no caso aqui a substância actina, que está na cor azul, ela se afasta, a miosina fica no centro. E quando o músculo está contraído, a actina se aproxima novamente, então o músculo fica encurtado. Os principais músculos esqueléticos do corpo humano. Aqui nós temos alguns exemplos dos músculos mais conhecidos. No caso aqui, o masseter, que é o músculo do maxilar, o bíceps, a tíbia anterior, que é o músculo que reveste a tíbia, o gastrofinêmio, o músculo da panturrilha, o reto femoral, o sartório, o reto do abdômen, o peitoral maior e o esternoclidomastóide, que é o músculo aqui do pescoço, que geralmente fica um pouco tenso. O maior músculo do corpo humano é o da coxa, com um comprimento de até meio metro. Por outro lado, o menor músculo é o que está localizado entre as vértebras, medindo cerca de um centímetro. O músculo mais forte do corpo humano é o da boca, chamado de masseter, responsável pela mastigação, a fala e os movimentos. Por sua vez, o músculo mais fraco são os das pálpebras, responsáveis pelo movimento dos olhos. O sistema muscular humano, ele possui cerca de 600 músculos. Os músculos estriados esqueléticos também são formados por fibras musculares e carregados de terminações nervosas. Esses músculos, eles estão relacionados com os movimentos do corpo e com a sua sustentação da postura corporal. Aqui nós temos uma imagem do músculo que está ligado ao osso. Essa é a maneira que ocorre a movimentação do corpo, através dessa ligação do músculo ao osso. A ação antagônica dos músculos esqueléticos. Essa é a maneira como o nosso corpo consegue se movimentar. Enquanto um dos músculos se contrai, o outro relaxa e vice-versa. Os músculos esqueléticos, eles trabalham em pares, porém com movimentos antagônicos. Isto é, trabalham de forma inversa. Enquanto um se contrai, o outro relaxa. Ao se contrair, o músculo é capaz de puxar o osso. E assim, em conjunto, músculo e osso fazem o movimento. Porém, o osso não volta ao lugar. Também precisa ser puxado. Então, o músculo antagônico faz esse papel. Então, se você observar aqui na imagem, quando você está com o braço esticado, o bíceps está relaxado e o tríceps está contraído. Quando você dobra o braço, os movimentos se invertem. O tríceps agora está relaxado e o bíceps agora está contraído. Então, eles têm movimentos inversos. Agora, vamos falar do músculo cardíaco. O tecido muscular estriado cardíaco responsável pelos batimentos do coração é de contração rápida, rítmica e involuntária. Em um exercício de relaxamento, você é capaz de baixar a frequência dos batimentos cardíacos, mas jamais consegue pará-los. Porque o coração tem um movimento involuntário, ele não depende da nossa vontade. Ele é controlado pelo sistema automático do nosso corpo. Então, as células desse músculo são ramificadas, divididas por discos intercalares, que facilitam a propagação do impulso nervoso e apresentam um único núcleo. As estrias desse músculo também são a visualização do arranjo das proteínas e os sarcômeros. Esses músculos constituem o miocárdio, o revestimento muscular do coração, sendo responsável pelas contrações involuntárias do coração, que são controladas pelo sistema nervoso. O músculo liso O tecido muscular liso também possui sarcômeros, mas estes não são visíveis. Esse tipo de tecido está associado a diversos órgãos já estudados e, em geral, está relacionado a movimentos lentos e involuntários, ou seja, não ocorre por nossa vontade. Suas células são fusiformes, em forma de fuso, alongadas, e apresentam um único núcleo. Então, aqui ao lado, nós temos a imagem vista ao microscópio do músculo liso. A contração desse músculo é completamente involuntária, podendo ser encontrada na bexiga, nos vasos sanguíneos, no útero, no intestino, no estômago e na bexiga urinária, ou seja, em todos os órgãos internos. Os músculos lisos têm a função principal de impulsionar os líquidos do corpo humano, como, por exemplo, o sangue, a bile, a urina, o esperma, entre outros. As células dos músculos lisos respondem facilmente a sinais de outras células e hormônios. Os músculos lisos também são responsáveis pela compressão em diversos casos. Por esse motivo, eles são fundamentais no controle da pressão arterial e da própria digestão. Aqui nós temos um outro exemplo de músculo liso encontrado no olho, que é o controle da luz através da contração muscular da pupila. Então, no caso a íris, ela é perfurada ao centro, por um orifício, que é chamado de pupila, e a pupila controla a quantidade de luz que entra no olho. Então, ela se abre quando a quantidade de luz diminui, para que mais luz entre. Quando a gente tem muita claridade, a pupila se fecha para que diminua um pouco a quantidade de luz, para que a pessoa consiga enxergar. E a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos. Nós vimos algumas características do sistema muscular. Na próxima aula, falaremos um pouquinho sobre as doenças que envolvem o sistema muscular esquelético. Obrigada e até a próxima aula.